Papá, papá, papá Papá, 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 papá Papá, papá, papá Chegou, sorriu, venceu Depois chorou, então fui eu Que consolou sua tristeza Na certeza do que a morte tem dessas frases Mas que bom para fazer as pazes Mas depois fui eu Quem dela precisou E ela então me socorreu E nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Boa e mesmo amar em paz Brigas nunca mais Chegou, sorriu, venceu Depois chorou, então fui eu Que consolou sua tristeza Na certeza do que a morte tem dessas frases Mas que bom para fazer as pazes Mas depois fui eu Quem dela precisou E ela então me socorreu E nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Boa e mesmo amar em paz Filias Ricas Nauta Música lek Amém.